É isso aí, é isso aí, é isso aí, oh, 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 sejam todos bem-vindos a mais um vidrão para o canal, oh, vamos ver? Saindo mais um vidrão, está meio frio, o tempo está gostosinho, mas está um pouco frio. Estou aí com as luzes de segurança, quem queria aí luva de segurança, luva não, luva de segurança. Tem, tem, tem para vender também, tem as chamadas. O pedalzinho noturno, a maçã aí em 4K para vocês, vamos ver, fazer essa passagem aqui. A agulha está louco, e aí ali, ali, passou, sou eu, eu fui. Passei aqui, quase o passo que dava para passar, poxa vida. Demorei aqui, hein. Tá bom. Dá uma armazinha na calça aqui. Poxa vida. Errei o timing, dava para passar. Esse farol aqui. Esse farol aqui. Esse farol aqui. Demora demais, demora demais. Agora dá para passar. Não é bom arriscar, né? Porra. Será que dá? Passei aqui, passei. Tranquilo, tranquilo. Aí, boa. Tô vendo todo mundo. Tô vendo carro. Tô vendo carro. Tô vendo carro. Vamos aí. Calói 10. Essa é uma marchinha aqui. Tá traca reduzida. Esse é louco. Essa bicicleta anda demais. Anda demais. Calói 10, 1975. Os i75. Eeeeee. Da hora, hein. Olha o tempo. Imagina o cara andando de bicicleta em 1975. Esse naipo aqui, ó. Daquele jeito, daquele modelo. Ha ha. Tô nem pedalar. Tô atrasado. Tô no ritmo aqui, tranquilo. Tô fazendo a gravação. Tá indo mais para o canal aí. Boa. Pidalzinho no forno. Boa. Bora treinar. Tão treino de capoeira. Treinar. Vila Matiu. Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo mais. Tô vendo. Tô vendo, tô vendo. Ou 1962. Mano no forno. Fala. Tô vendo. Tô vendo. A atividade suspeita, a atividade suspeita, começa a gravação pessoal da frente, dá muito pra marca assim A atividade suspeita, a atividade suspeita, começa a ver com a gente, não sabe, mas tudo bem? . . . . . . Tem a mão, tem a mão Tem alguém mais baixo Será que o pé está no mal, o cão de dão Olha aí, calma Opa Me assustou, me assustou Marcha média, marcha média Tem mais uma aqui Vou descer, tá bacana Vou pedalar a última marcha dela O peso Agora sim, hein Perigo, última marcha Úoooh Que tipo um tranquilo Pegando aí uma pequena cidade Vamos atrapalhar nada na perininha Pesada Pesada, pesada, hein Mais veloia A gente tem que pegar Ficou rápido É rápido Mas aí, eu não tenho perna não Pesada, pesada 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 Não, não, não. Não, não, não.